Ora, muito bem, isto em 2017, com direito de entrada em um elevador e tudo, espetacular. Bom, recorde-se que a votação do Deusa Dias decorre em direto em twitter.com.br 5, meia-noite, e hoje, espoltada por estas declarações que vamos ver agora. Nada está fora de questão quando se trata de garantir a estabilidade do sistema financeiro. Ora bem, nada está fora de questão, ou tudo está fora de questão, não sabemos. Joana e Rodrigo, vamos a isto. O primeiro Deusa Dias de 2017, sendo que recordemos que, para quem perder, há uma frase bonita escrita um pelo outro, para lerem no final. E a pergunta é, que solução para o novo banco, Joana? Bom, nós já ouvimos aqui o Ministro dizer que nada está fora de questão. Eu espero que, pelo menos, esteja fora de questão a venda do novo banco à Lone Star. Porque a Lone Star está tão interessada na estabilidade do sistema financeiro português, ou a fazerem crescer o novo banco, assim como o Pesticida está interessada em fazer crescer tulipas. E, portanto, vender a Lone Star, que foi classificada pela Forbes como, o dono da Lone Star, como um capitalista oportunista, a Forbes não é propriamente uma perigosa publicação escredalhona. É a Forbes. É que este senhor é um capitalista oportunista. Aliás, este senhor já foi condenado na Coreia do Sul. Este senhor foi-lhe aberto uma investigação em 2015, pelo Procurador-Geral de Nova Iorque, e que lhe chamou também de práticas predatórias. E, efetivamente, é um senhor que não é recomendável, que faz aquilo que, basicamente, funciona. Este tipo de empresas são uma espécie de abutros e lienas. Portanto, alimentam-se de cadáveres, e depois jogam-nos ao rio, quando já nada sobra. Portanto, espero que, pelo menos, essa parte esteja excluída da possibilidade de a vender, que se venda bem. Então, a solução é nacionalizar. A vender, que se venda bem. Não sabes por solução, mas sabes que não é para ir. Não, não. Eu depois posso falar, quando for outra ronda, eu tenho várias propostas a fazer. Nacionalizar. Eu, por acaso, queria chamar a atenção para este momento histórico, porque não é todos os dias que se houve a José Maria Richard, a Francisco Lossange, o Ana Amaral Dias e o Fernando Henrique, todos de acordo. Já o PS e o PSD, vê-se, neste caso. Não saio dos partidos, não faço a mínima ideia. Só uma nota prévia. Eu não sou a favor deste modelo de resolução do banco. Eu, por mim, é que o tinha-se fechado. Eu não sou, como a Joana Amaral Dias, agarrado ao património histórico e familiar da família do Espírito Santo. Estou-me absolutamente nas tintas. Aliás, aquilo que me faz confusão é nós continuarmos a perder tanto tempo a discutir estas questões, disponíveis para dar metade do orçamento da saúde e quase todo o orçamento da educação, ou equivalente a isso, pela Caixa de Depósitos, por exemplo. E sugerir sequer, como o Ministro das Finanças sugeriu esta semana, que podíamos fazer o mesmo com o novo banco. Isto é uma loucura. Quantos bancos é que o Estado precisa ter? Quantos bancos é que os contribuintes precisam ter? Eu não sei. Eu, por mim, ficava satisfeito com o nenhum. Não faz grande necessidade. Estou encantada com estes argumentos de Rodrigo, porque em seis anos foram nacionalizados, recapitalizados seis bancos, muitos pela direita. Aliás, eu recordo que foi pela mão de Pedro Passos Coelho que o BES, altamente recomendado por Cavaco Silva, na véspera desse verão, o Estado injetou 4 mil milhões de euros. O Estado teve que emprestar 4 mil milhões de euros no sujo exposto de fundo de resolução. Portanto, basicamente, o banco está nacionalizado pela mão de Pedro Passos Coelho, pela mão da direita. Mas agora o Rodrigo vem aqui com este discurso muito lindo, mas quando lhe deu jeito de defender a direita e a nacionalização deste banco, esteve certamente neste lado. A questão para mim, Inês, é assim, eu não tenho nada a contravender este banco. É o terceiro banco em termos de ativos mais importantes de Portugal, portanto a liquidação seria sempre, a liquidação, fala o Rodrigo, muito sensível e delicada. Podia ter sido uma opção, mas a tensão não seria do pé para a mão, tem um peso naquilo que é o tecido empresarial português, muito grande, mas há outras opções, opções dessas que aliás são legais, estão cobertas pelas normas europeias, vão desde a estabilização financeira, a filiana, já estamos no processo, agora deixamos só repetir isto, vender, tudo bem, mas que se venda bem, um banco que tem só em património estimado 6 mil milhões de euros, vender por 2 mil milhões de euros, ao lançar, ao lançar, aquilo que não está seguro, e é inédito. É a primeira vez que se falou, dizia que o banco estava seguro, também é bom. Não, não, os depósitos estão, é suposto estar, o Estado seguro, até 50 mil, se não me engano, 100 mil, se não me engano, são os pequenos investidores, esses sim são os importantes, aquilo que eu não percebo é porque é que pela primeira vez na história de Portugal estamos a tentar salvaguardar os direitos dos investidores. O Estado tem lá 4 mil milhões de euros, deixa-me só terminar, deixa-me só terminar, é a mesma coisa, eu não me lembro, eu não me lembro que o Estado tivesse dado dinheiro às vítimas da Dona Branca, nem me lembro que o Estado teria dado dinheiro às vítimas do Alvo dos Reis, nunca aconteceu no Estado do Brasil portuguesa. Ah, portanto, os atos do bem não deviam ver dinheiro, a cor do dinheiro, é isso? Ele está a dizer? Sim, 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 completamente, sim, completamente, não faz sentido nenhum, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, não, estou com ele também, e se eu fosse um dos novidades também não tinha direito a exigir aos contribuintes para pagarem aquilo que foram os meus investimentos, mas a Joana, a intervenção da Joana, só faltou uma expressão, que é risco sistémico, que é a expressão dos tecnocratas, de facto. Ah, o banco não se pode deixar aqui em... Eu não falei de risco sistémico. Não, só faltou, foi por isso, só faltou, que é o jargão, o jargão que os tecnocratas normalmente utilizam para justificar que se salvem bancos... Eu disse inclusivamente, eu disse inclusivamente que estamos para um minuto do final, a montante disso, a montante do teu Passos Coelho, que ela tem posto 4 mil milhões, podia ser considerado efetivamente a hipótese da liquidação. E em nome do risco sistémico... Mas agora, tu queres que o meu dinheiro, os meus 4 mil milhões, não é possível? Não, aquilo que estás a sugerir é a sugerir a mais dinheiro. Aquilo que não faz sentido, é que em nome do risco sistémico, em nome do risco sistémico, se continua a enfiar dinheiro dos contribuintes, que faz falta na saúde, na educação, agora penso a Joana Amaral Dias, É, pá... É uma coisa extraordinária! É uma coisa extraordinária! Estou eu, já dá-te a volta, já está a dar a volta! Já está a dar a volta! Já estamos a dar a volta! Já estamos a dar a volta! Um milhão, vou! Já não precisa esperar o próximo pá! Um milhão e meio! Um milhão e meio! Já ganhei! A gente veio, a gente veio, a gente veio, o Tribunal de Saúde, vão para casa em paz, então tchau! Direito privado! Bom noite, eu quero! Não te vás embora Joana, não te vás embora Joana, 10 segundos. Sim, basicamente, Lone Star e outros agiotas do género, tiveram aí outros negociadores, outros abutrezinhos, a abocanhar mais uma vez o bolso dos contribuintes, passar o banco de criminosos, como a Olito Ciardo, e o Salgado para outros criminosos, não obrigada. Há outras soluções, é preciso que estas contas do BES, portanto que o próprio país seja usado do BES. Não, não, exatamente, nós já somos usados do Banif, já somos usados do BPN, já somos usados do BPP, e, epá, chega Inês, chega, porque acabou, e nós vamos agora saber quem é que é usado deste Deusa Dias de hoje. Epá, e já ganhou o Areva. Já terminou, e foi muito, muito difícil, isto esteve muito, muito renhido, ora bem, e ganhou o Rodrigo, com 54%, e portanto, já sabes, Joana, o que te espera. Eu, epá, hoje estou consolada. Então, é para a câmera 3, não é? Ela já, exato. Já nem preciso dizer nada, ela já faz isto. Sempre tive uma enorme admiração pelo pensamento de Jaime Nogueira Pinto. Muito bem, uma salva de palmas para Joana Moral Dias e Rodrigo Moita Deus, sim senhora. Bom, isto esteve bastante quente, Filomena Cotela, não sei como é que nos vamos refazer deste momento.